Gente, estou aqui para pegar uma coreografia. A primeira vez que eu vou ver, e como vocês sempre me perguntam assim, como que você faz para pegar a coreografia rápido? Bom, primeiro cabe dizer que é treino, experiência. Como tudo na vida, você fica expert naquilo que mais se dedica. Então, não tem como você fazer isso da noite para o dia. Outro detalhe, eu sou muito mental, então eu gosto de ver. Eu não fico dançando, tá? De primeira. Eu olho uma vez, analiso e já depois sim. Se está tudo certo, eu já danço e gravo para você. E agora vamos lá. Eu vou ver essa aqui. Nós dois chora. Guganandes e Gab. Bom, Guganandes eu não sei, mas Gab eu sei que é melódico. Então, eu já tenho como pensar o que pode vir, sim? Então, a gente acaba tendo um repertório aí mental. E entende, por exemplo, se for Pedro Sampaio, Luís Assons, Anitta, Pablo Vítor. É um desafio diferente. Se for Parangolé, Leo Santana e outro tipo de... A gente já se prepara. E sobre quebras de ritmo, tudo já vou ficar atenta. Vamos lá. Vou mostrar aqui como eu vou tentar verbalizar o que passa na minha mente, tá? Vamos lá. Já vejo que é longa. Três e vinte e oito, então. Deve repetir bastante. Ritmo, cadência, ó. Seis. Sete. Oito. Entra no um. Direita. Desloca a esquerda. Ritmo. Repete, iniciando com a esquerda. Bilateral. Sequência longa. Responde a direita. Cinco. Seis. Sete. Mudou. Direita. Desloca. Repete. Retornando. Mesmo lado. De novo. Sequência curta. Repete mais vezes. Vai para frente. Tudo direita. Vai atrás. Fina. Refrão. Direita. Esquerda. Direita. Direita. Agora, esquerda. Bilateral. Então, a esquerda. Segura. E. Marcha circular. Encerramento de frase. E. Primeiro. Direita. Continua a esquerda. Frase longa. Cinco. Seis. Sete. Começa a esquerda. Mesma sequência. Aí, responde. A direita. Cinco. Seis. Virou. Sequência. Só direita. Para frente. Atrás. Direita. Essa é só direita. Direita à frente. Repete. Retorna. Encerra. E. Refrão. Direita. Vai para a esquerda. Marchou. Quatro. Três. Dois. Esquerda. Delícia, hein? Fácil. Dois. Marcha. Quatro. Três. Dois. Nem precisa explicar isso, hein? Turma, hein? Na sala de aula, dá para guiar. Esquerda. Dois. Marchou. Quatro. Três. E. Marcha o refrão. Completinho. Três refrões. No final, né? Está acabando. Vamos ver o final. Sete. Foi. Encerramento. Um girinho. E acabou. Que delícia, gente. Super fácil. Desde aí, tive sorte. Está fácil mesmo. Está regular. Frases de oito contagens completas. Se fosse diferente, quebra de ritmo, e movimentos mais desafiadores em contratempo, aí eu teria que assistir de novo. Mas nesse caso, eu posso falar assim. Peguei. Eu peguei. Agora, bora pegar você também. Veja aí.